Música de introdução E dessa vez eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente Que acho que vocês vão gostar Vocês apoiaram um vídeo que eu fiz de trap Então né galera, eu quero que vocês deixem um like nesse vídeo Por causa que né, vamos tentar pegar Em média de 4 mil likes esse vídeo aqui Vamos ver se a gente consegue fazer isso E essa aqui é uma trap velha que né Já, mano, há muito tempo já que eu Que já existe essa trap Na verdade eu já vi várias vezes Mas eu quero ver se ainda tem gente que cai nela E é muito engraçado, sério Se tiver gente que cai nisso ainda, meu Deus do céu Sério, vai ser muito legal isso Que nem eu já falei, deixa o like, se inscreve no canal aí Pra gente chegar logo a 100 inscritos Mano, mas é isso aí e bora lá pra uma partida, ok? Ai galera, mano, vamos lá Eu não posso morrer pra gringo porque eu não quero virar clickbait E aqui é um foco do demônio Quando você é youtuber Principalmente... Meu, não quero nem ver o que vai dar nisso aqui Se eu matar uma pessoa Já vai tá na cara Já vou tá mostrando que eu sou youtuber Ou admin Que os caras vão ficar assim Não, é youtuber ou admin Então tem que tomar cuidado Tá, então vamos fazer o seguinte Vamos tentar jogar aqui E eu quero tentar fazer essa trap Por causa que se eu conseguir fazer essa trap Vai ser uma coisa muito engraçada Mas eu duvido que eu conseguir, né Mas se eu chegar perto tá valendo Mas eu já tenho um balde Falta só de lava Tá, deixa eu pegar aqui E eu tenho que dar um jeito de conseguir esse balde Tá, hum O cara tá rushando scout de meio Eu tenho que tomar muito cuidado pra mim não ser inclinado Que eu não posso tirar clickbait Se eu tomar uma flechada Eu tenho que bater pvp Tá, não vale a pena Mano, eu dei o blazer Deixa eu matar esse aqui logo Hum Beleza Não Se eu matar uma pessoa Já vai tá na cara Já vou tá mostrando que eu sou youtuber Ou admin Que os caras vão ficar assim Não É youtuber ou admin Então tem que tomar cuidado Tá, então vamos fazer o seguinte Vamos tentar jogar aqui E eu quero tentar fazer essa trap Por causa que se eu conseguir fazer essa trap Vai ser uma coisa muito engraçada Mas eu duvido que eu conseguir, né Mas se eu chegar perto tá valendo Mas eu já tenho um balde Falta só de lava Tá, deixa eu pegar aqui E eu tenho que dar um jeito de conseguir esse balde Tá Hum O cara tá rushando scout de meio Eu tenho que tomar muito cuidado pra mim não ser inclinado Que eu não posso tirar clickbait Se eu tomar uma flechada Se eu tomar uma flechada Eu tenho que bater pvp Tá, não vale a pena Mano, eu dei o blazer Deixa eu matar esse aqui logo Beleza Beleza Beleza, maquei dois É, já tá bem na cara que agora eu tô no jogo E que, né Que tem alguém que tem tag Nossa, consegui Perfeito Era tudo que eu queria Mil perdões por não tá narrando muito bem Mas Eu, sério Eu não quero morrer de jeito nenhum Por causa que você virar clickbait de gringo É a pior coisa que tem Mano, sério Eu espero que vocês respeitem isso de mim Ah, deixa eu vir aqui Ah, não Vamos ver se o cara vai cair Mano, por favor, cai nisso Ok, nice Mano, o cara falou que vai tirar uma print Aí, nice Nossa Bobão Se eu voltar Eu não consegui tirar, mano Por favor, tire de novo Não, eu não sei falar de novo, inglês What? Cadê o cara? Ah, Jeff O que é que tá a última pessoa? Meu Deus O cara, hello youtuber Nossa, meu Deus Calma aí Ó, aqueles malucos vão se matar Acho que já vou fazer Já aqui a parada Já Daí o cara já pega Já vem aqui mal na fé Mas que der boa Tá bom, galera Deixa eu pegar aqui Faz aqui 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 Beleza Hey Hi Não, calma Screen Ai, meu Deus Escrevi errado Mas acho que ele entendeu Mas acho que ele entendeu Não sei Meu Deus Vem Não vai dar boa Go Não Go Aqui Mano Eu não boto fé Que esse cara vai tirar Print Deixa eu tirar aqui Print com ele Aqui 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 Mano Foi fácil Sorry Será que dá pra ele me dar hit? Não sei Acho que não É, GG Não foi tão difícil assim essa Galera, ó Seguinte Mano Praticamente Tem BR aqui nessa partida Então vou ficar Vou tomar cuidado Porque esses caras Esses carinhas Eu não posso ficar brincando Porque brasileiro É uma É esperto, mano Não é qualquer pessoa Que acaba caindo nisso Entendeu? Eu tenho que dar um jeito De achar uma lava Então eu vou sair rushando Porque eu quero dar um jeito De achar isso, entendeu? Então deixa eu pegar Vim aqui Não precisa fazer ponte Mas, né? Aff, mano Tá, deixa eu ver Não tinha lava Nenhum dos dois E eu com o tag youtuber Rushando mó seco, mano Vamos ver Eu sou maluco mesmo Mas tá Vamos ver aqui Como é que vai ser Já consegui uns itenzinhos Da hora até Isso aqui daqui Ahn Só tenho que achar Uma lava aqui, pá Ahn Vou matar aquele cara ali Nossa Ah, acho que é essa partida Que eu vou lá Na verdade mais rushar Ué O cara Hãn Como ele me serve Essa flechada? Good fight Mano Você quer Bull spamar Um Bull spammer Não é assim que funciona não Tchau Galera É Basicamente Ah, ali não teve graça Porque a partida Acabou em menos de um minuto Também É Tipo Eu não vim com lava Então acabou complicando Então eu tenho que dar um jeito De achar lava agora Galera Se eu conseguir achar Uma lavinha aqui Vai ser algo bem da hora Então, né Acho que vou fazer o mesmo esquema Da plaquinha Que eu tinha feito antes Que pode dar boa Vamos ver O que que vai ser Ah, vou fazer pontinha Default zona Ah não, para Só porque eu tô fazendo Pontinha default Meu Deus Tá, acho que vou Eu não quero sair rushando Em todo mundo Porque Pode dar ruim Também eu tava Não tava com o projeto No lugar certo Hum Acho que é burrice Vim pra cá Então vou pro meio Ah, já pegaram o baú aqui Que triste Vai cair aqui Não, não caiu Ah Na moral Hum Tá, deixa eu vir aqui Mano, esse cara aqui What? Ah Good fight Vou pegar aqui o dos dois Tadinho Tá, isso aqui já tá bom Já de item Mas só que Cadê lava? Preciso de uma lava Só quero lava Aqui achei GG Vamos ver galera Se vai dar boa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui Aqui Youtuber? Ah, no Eu preciso de madeira Qual fui? Não Aqui Árvore Árvore, árvore, árvore Quebra, quebra, quebra Madeira, madeira, madeira Madeira Aqui eu já tenho suficiente Pra duas coisas Que eu preciso fazer Crash table Sticks Eu tenho que pegar Mais uma madeira Ainda Meu Deus Oh my god Vamos ver galera Se vai dar boa É Not Kill Please Ah Mano, por favor Não é possível Não, ele foi embora Ele vai matar o último Por favor Dá boa Dá boa Dá boa Eu tô implorando Na real Mano Gringo Por favor Cai Mata ele Mata ele Que fica o que não me viu Ah, o que me viu ficou Que droga Acho que eu Acho que eu vou quebrar Vou dar uma quebradinha aqui atrás Só pra, né Vai que de repente ele tenta fazer alguma coisa Screen Não vai funcionar E uma lava No Anote lava Tá, calma aí Não bota o que eu vou Lol Sorry Ah, tadinho dele, mano Tô meio mal agora Ele foi mal ferveza comigo Não, não, não Deixa ele daí Deixa ele daí Deixa ele daí Deixa ele daí Aqui Não, ele foi firmeza comigo, galera Não tem motivo pra eu fazer isso com ele Nossa Não tem Não, não tem motivo Esse foi o primeiro gringo que foi da hora comigo, mano Na verdade não foi o primeiro Mas é Eu só vou tirar aqui a print com ele Que ele foi firmeza comigo Tirar um x1zinho aqui com ele Se eu perder eu tô feliz PvP Nossa, mano Eu poderia muito bem ter matado ele ali Mas não Eu vou ser um cara justo com ele Ele foi da hora comigo Tipo, ele foi lá Matou o maluco lá E depois Vem aqui e tirou a print ainda Ah, ele vai levar a sério agora O maluco tá brabo Tá, deixa eu jogar ele aqui Ah, Jeff Ai, ai Mas galera Foi esse o vídeo Essa aí é uma trap muito clássica, velho Espero que vocês tenham gostado dela aí Mano, vamos tentar pegar 3 mil likes desse vídeo, galera Então desce aí embaixo O vídeo de agora a pouco não foi tanto entretenimento Mas esse é Eu creio que vocês vão gostar Mas é isso aí Se inscrevam que ela seja nova É isso aí Muito obrigado Falou E Fui 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 Fui